Olá, como vão vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez, tutores e alunos, à segunda aula da disciplina tópicos avançados em informática. Na programação desta aula, compreenderemos os assuntos. Comércio eletrônico, o novo mundo dos negócios na era digital, a influência da internet e as suas ferramentas no ambiente corporativo. Em seguida, também, participaremos dos fóruns de discussão, leitura dos textos complementares e já iniciaremos a atividade prática de pesquisa. O empreendedorismo no mundo digital avançou muito nos últimos anos. As startups, que podem ser definidas como as empresas iniciantes de tecnologia, o termo startup se popularizou e o número de pessoas empreendendo por oportunidade é cada vez maior. Mas hoje, a maioria de novos negócios ainda possui falhas, né? Por muitos não estabelecerem uma sintonia entre os seus negócios e a tendência de um novo mundo em emergência. Vamos viver, nos próximos anos, uma avalanche de modismos e tendências a levar para a web grande parte das transações comerciais. Vamos conhecer um termo já muito utilizado na modalidade de comércio, que é o e-commerce. O e-commerce, que em português significa comércio eletrônico, é uma modalidade de comércio que realiza suas transações financeiras por meio de dispositivos e plataformas eletrônicas, como computadores e celulares. Um exemplo desse tipo de comércio é comprar ou vender produtos em lojas virtuais. No início, o e-commerce era utilizado basicamente para vender bens tangíveis, como valores modestos, como livros, CDs. Hoje, ele é utilizado para comercializar desde produtos que custam milhões, como iates, carros de luxo e mansões, até produtos que há pouco tempo eram inimagináveis pela sua incompatibilidade, como esse tipo de comércio, como roupas, perfumes e alimentos, por exemplo. Grandes eventos, como Copa do Mundo, Olimpíadas, eles geram um incrível movimento e iniciativa de fomento ao comércio eletrônico de todas as partes. Vivemos uma avalanche de modismos e tendências. Levamos para a web grande parte das transações comerciais, utilizando-se cada dia mais de novos meios de pagamentos e novas formas de compras, que estamos atuando principalmente sobre as plataformas do celular, dos tablets e TV a cabo. Já observamos esse aumento do comércio eletrônico e todos serão afetados, sem nenhuma restrição. A rapidez como reagimos e nos adaptamos aos novos tempos é que será definida para o sucesso ou queda das vendas. O Brasil melhorou em termos de infraestrutura tecnológica, mas precisa dar um salto tecnológico ainda maior, pois devido a sua extensão intercontinental e suas deficiências em infraestrutura, a frente enfrenta ainda grandes problemas para a sociedade e sua normalidade. Grandes eventos como Olimpíadas, somente com banda larga e conectividade com cobertura nacional, é possível minimizar os problemas existentes de conexão. Os visitantes turistas brasileiros e estrangeiros têm um perfil de usuário de smartphones e tablets, navegador na web e comprador online. Portanto, vão buscar nestes meios e mídias as informações de hotéis, locais de compras, restaurantes, passeios turísticos, dicas e orientações sobre cidades, tudo pela web. Os gestores têm um papel importante em fomentar e propor aos administradores públicos dos estados e municípios, através de secretários, governadores e prefeitos, a implementar e disponibilizar uma internet pública nas cidades. Se preocupar com a infraestrutura tecnológica não é mais uma questão de desenvolvimento. Trata-se agora de manutenção dos padrões mínimos da economia, pública. Pois imagine milhares de pessoas, estrangeiros, acessando a web de um mesmo local ou cidade. Imagine comerciantes e lojistas com sistemas de cartão de crédito caindo durante seus atendimentos. Celulares que não funcionam com sinal de transmissão ruim de voz e dados. Imagine os voos sendo cancelados e atrasando nos aeroportos e a falta de conectividade impedindo das pessoas se reprogramarem e fazerem contatos. Calcule a dificuldade de encontrar pousadas e pequenos hotéis, passeios, serviços turísticos. Por exemplo, estudos apontam para um número muito maior de opções em pousadas e hotéis que, se incluídos digitalmente na web, poderão aliviar a pressão da falta de ofertas, melhorando o preço e a concorrência, criando mais oportunidade de negócios e desenvolvimento econômico. Sabemos do potencial, por exemplo, do artesanato brasileiro e o SEBRAE tem feito um excepcional trabalho de suporte e ajuda na profissionalização desse segmento, mas muito ainda pode ser feito com a inclusão digital do artesanato no e-commerce. É grande a quantidade e qualidade do artesanato brasileiro, mas ao mesmo tempo podemos observar a falta de uma ação de cooperativismo digital, que permitiria vender os produtos culturais e de decoração até para outros países, onde são muito valorizados através do comércio eletrônico, poderia ser vendido com pelo menos o dobro do valor vendido aqui no Brasil. Então, disponibilizar dispositivos e produtos na web, criar formas alternativas de vender e se relacionar não é mais uma novidade ou inovação. Trata-se de uma forma de manter-se vivo no mundo dos negócios. Para se diferenciar da concorrência, será preciso ainda assim inovar para valer, criar novas formas de comunicar e se relacionar com o consumidor, captando as oportunidades dos ambientes onde esse consumidor está e oferecendo comodidade e rapidez de resposta. Andar em grupo e acompanhar as tendências de forma coletiva é a melhor forma de não embarcar em ideias e soluções equivocadas. O que é vantajoso ter uma loja virtual? A gente sabe. Vender pela internet já não se discute mais, uma vez que os números mostram o quanto esse mercado cresce no Brasil e no mundo. Mas você sabe quais são as principais vantagens de se ter um e-comércio? Vamos ver? Quais as vantagens do comércio eletrônico? A sua loja pode ficar aberta 24 horas por 7 dias na internet. Seus produtos ficam ao alcance dos seus clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso sem mudar sua planilha de cursos. Diferencialmente, claro, que uma loja física que tem altos custos por hora que fica aberta, como funcionários, encargos, energia, etc., é um baixo investimento inicial. Se comparado com o processo de abertura de uma loja física, o investimento necessário para abrir uma loja virtual torna-se incrivelmente mais baixo, pois não demanda muito espaço físico. O próprio estoque pode ser escalado aos poucos e até mesmo os cursos com o pessoal em cargos são mais baixos. Existe também o amplo alcance geográfico. Na internet, em linhas gerais, pode se vender em qualquer lugar do mundo. Mas é claro que fatores como divulgação e logística são mais fáceis de trabalhar a nível nacional. Um e-comércio já nasce com esse potencial. Enquanto uma loja convencional pode levar anos para ter algum alcance próximo deste, se viveu o suficiente para isso. Outra vantagem é a divulgação barata e eficiente. Negócios online, divulgação online, é uma máxima no mercado virtual. Ou seja, não se faz necessário o uso de mídias onerosas como outdoor, TV similares para divulgar seu produto. Um trabalho de SEO bem feito, pode inclusive levar a zero o investimento para trazer bons clientes ao seu site. Campanhas da AdWords, mídias sociais, entre outros, tem um incrível curso benefício. Uma outra vantagem são os seus clientes envolvidos. Nada é como ter seus clientes trabalhando para você, auxiliando na divulgação e fixação de seus produtos e sua marca. Na internet, isso acontece com frequência, pois bons produtos entregues com qualidade e gerando uma boa experiência de uso são certamente viralizados nas redes sociais, pelas mãos dos próprios internados satisfeitos. Outra tendência tecnológica, como vimos, é a necessidade de baratear os custos e melhorar a funcionalidade de produtos. Isso fez com que a indústria introduzisse processadores como parte de produtos eletromecânicos, tais como geladeiras, fornos, microondas, máquinas de lavar, celulares, automóveis, etc. Esses dispositivos são chamados de sistemas embarcados ou embutidos, pois o processador em geral, o mesmo de um computador convencional, está imerso no produto e tem a função de controlar seu funcionamento. Tais sistemas, apesar de existirem há décadas, se proliferam com o barateamento dos microcontroladores, pequenos processadores de propósito específico, onde se tornou mais viável substituir componentes analógicos caros como potenciômetros e capacitores por eletrônica digital controlada por pequenos microcontroladores. No final da década de 80, os sistemas embarcados já dominavam os dispositivos eletrônicos. A ampliação das redes e desenvolvimento de sistemas embarcados abre novos horizontes de utilização dos computadores, para além dos desktops, laptops, tablets. Hoje, se vislumbra tendências onde dispositivos embarcados e computadores de propósito geral estarão interligados em redes, formando a internet das coisas. A internet das coisas, como vimos, se refere a objetos do dia a dia que são identificados, reconhecidos, localizados, endereçados e controláveis via internet. Seja através de identificação por rádio, frequência, rede sem fio, redes de longa distância, entre outros meios de comunicação. Objetos do dia a dia incluem não somente dispositivos eletrônicos, comuns e produtos de alta tecnologia, como veículos e equipamentos, mas também coisas comuns, como comida, roupas, abrigos, materiais em geral, monumentos culturais, etc. A internet das coisas se verifica em diversas aplicações, como controles ambiental, automação residencial, aplicações de assistência à vida em ambientes de saúde, aplicações de segurança, etc. De acordo com o Conselho Nacional de Inteligência dos Estados Unidos, o NIC, A internet das coisas é uma das seis tecnologias civis mais promissoras e que mais causarão impacto na nação em um futuro próximo. A previsão é de que, em 2025, todos os objetos do cotidiano poderão estar conectados à internet. Outra tendência para a qual existe forte investimento em pesquisa são os chamados sistemas ciberfísicos. Tais sistemas são integrações de computação com processos físicos. Computadores embarcados monitoram e controlam, através de redes, os processos físicos. Geralmente através de controle realimentando o feedback control, onde a computação e os processos físicos se influenciam mutuamente. O projeto desses sistemas distribuídos, complexos, de larga escala, ainda é um problema em aberto. Esses sistemas são compostos por componentes heterogêneos, tais como eletromecânicos, de computação termais e componentes de comunicação, requerendo alto grau de autonomia em seus processos de gestão e operação. Essa nova geração de sistemas estará presente em quase todos os segmentos industriais, como automotivo, de aviões, controle de processos, e farão parte de sistemas críticos essenciais para a sociedade, a exemplo de sistemas de tratamento de água, controle de tráfego, controle ambiental, monitoramento de saúde, telemedicina, etc. Bem pessoal, essas são as questões importantes que precisamos compreender sobre o comércio eletrônico e mercado de TI. Agora vamos ver sobre os próximos passos da robótica e a influência da internet no ambiente corporativo. O futuro da robótica é imprevisível. Todos os dias pesquisadores trabalham em avanços significativos para essa área. A chamada ascensão dos robôs tem sido mostrada em muitos filmes, gerando rivalidade entre máquinas e humanos. Embora pareça simples ficção científica, Muitos cientistas da comunicação dizem que essa realidade pode chegar em algum momento do século 21. Assim, o futuro da humanidade pode guardar batalhas épicas entre robôs e seres humanos. Os robôs super inteligentes podem levar à extinção em massa ou ao prolongamento da vida humana. Será? Claro que todas essas informações são tendências que podem, em alguns casos, acontecer ou aproximar da realidade. Mas é importante refletirmos sobre essas possibilidades. Então vamos conhecer agora os sete futuros possíveis da robótica. A primeira, podemos citar guerra de robôs. Cientistas dizem que existe a possibilidade que os robôs acabem competindo com os seres humanos pelo domínio do planeta. Os engenheiros já estão desenvolvendo soldados robóticos para serem empregados na guerra contra o terror. Outra coisa é a imortalidade. Muitas pessoas, como o futurista Ray Kruel, acreditam que os seres humanos não terão de morrer após a singularidade. Alguns imaginam um futuro onde os seres humanos possam ter cérebros em computadores. Olha só. Existem, essencialmente, eles viveriam dentro de máquinas. Outros imaginam peças cibernéticas para substituir membros cancerógenos e corações envelhecidos. Outra coisa é a economia em chamas. Uma vez que as máquinas podem concorrer à inteligência humana, será uma questão simples copiar software. O avanço da tecnologia pode influenciar o ritmo de crescimento econômico. A outra coisa é a destruição ambiental. Os robôs não precisam de ar, água ou comida. Então, eles poderiam destruir o meio ambiente. Como resultado, alguns acreditam que há um risco maior de robôs super inteligentes. Drenando todos os recursos naturais da Terra, agravando os problemas ambientais. Humanos também. Um futuro possível, né? Implantes cibernéticos também podem significar que o homem pode se tornar uma superpotência. O Cruzwell, diretor de engenharia do Google, imagina um mundo onde a maioria das pessoas vão fazer uso de implantes cibernéticos para seres mais inteligentes. Isso pode transformar os seres humanos em cibernéticos. O desemprego em março também pode ser um dos futuros da robótica. Como os robôs ficariam mais espertos, os humanos simplesmente não seriam capazes de manter no mercado de trabalho. Até as tarefas mais simples podem ser terceirizadas para os robôs, que vão substituir os operários. Esse fato pode resultar num desemprego em março no futuro. Outra coisa são as habilidades humanas. Uma vez que quase todas as tarefas serão terceirizadas pela superinteligência, os seres humanos poderão gradualmente perder as habilidades. Os seres humanos perderiam a capacidade de memorizar e calcular. Já há algum tempo os robôs passaram a existir em nossa imaginação. E muitas vezes foram e são até hoje em dia representados em filmes de ficção científica. Mas o cenário está mudando. Eles estão saindo das telas e cada vez mais se tornando parte importante de nossa realidade. Hoje em dia já existem robôs que fazem faxina em empresas e residências. Robôs atendentes de lojas e hotéis. E robôs que fazem missões de resgates em alto mar ou em lugares confinados. Muita gente não sabe, mas máquinas cada vez mais inteligentes já começaram a ser fabricadas. E assim elas passarão cada vez mais a fazer parte do nosso cotidiano, trabalhando em profissões que antes só os humanos exerciam. Eu listei aqui algumas profissões que poderão facilmente ser dominadas por robôs no futuro. Além de evidências que já existem hoje em dia. Então vamos conferir a lista de profissões que provavelmente serão exercidas por robôs no futuro. Olha só, motorista. Muitas empresas já estão trabalhando há algum tempo no desenvolvimento de carros autônomos. Mesmo que não haja um robô pilotando um veículo, um carro com um sistema autônomo de locomoção é praticamente um robô. E, francamente, esse tipo de trabalho, ir do ponto A ao ponto B, é perfeito para um robô. O sistema poderia ser muito útil com caminhões, táxis e serviços de entrega de postagem, usando sistema de GPS. Já existem sensores presenciais que detectam o tráfego e objetos ao redor. Uma outra profissão pode ser bibliotecário. Supondo que as bibliotecas continuem existindo no futuro, certamente serão controladas por máquinas. Esqueça a necessidade de vasculhar intermináveis filas de estantes para localizar um livro. Todo esse processo poderá ser automatizado. A biblioteca será, essencialmente, uma versão gigantesca de uma advanced machine, por exemplo. Só que, ao invés de refrigerante, ela, obviamente, trará para você livros. Se existir mesmo um bibliotecário nas bibliotecas do futuro, ele provavelmente será apenas um software com inteligência artificial, semelhante ao Siri da Apple, por exemplo. O outro é os funcionários de redes de restaurante. Fala-se sério. É até difícil entender porque as grandes redes de restaurante ainda não substituíram seus funcionários por robôs. De fato, isso provavelmente não vai demorar muito para acontecer, infelizmente. Para que contratar humanos para virar hambúrgueres? Quando um robô poderia fazer isso de forma muito mais rápida e mais eficiente, não haveria mais encomendas erradas. E o serviço seria extremamente mais limpo. Olha só, gente. Está chegando ao dia em que o seu lanche feliz não será tocado por mãos humanas, além das suas. Uma outra profissão é piloto de aeronave. Os pilotos são profissionais extremamente habilidosos e bem treinados. Mas, na parte do tempo, eles apenas resolvem algum problema caso o piloto automático deixe de funcionar. Muita gente não sabe disso, mas, essencialmente, os aviões têm voado sozinhos durante anos. Falta pouco até que os pilotos de carne e osso sejam definitivamente substituídos. Embora pareça assustador voar em um avião controlado por um robô, as pessoas provavelmente terão que se acostumar com isso em breve. A outra profissão são os trabalhadores da construção civil. Quando se trata de construção civil, qualquer pequeno erro pode levar a um desastre. Seja por erros na própria construção ou mesmo por descuidos que levam os construtores à morte. Uma coisa é certa. Esse tipo de trabalho, com certeza, será feito por robôs em breve. Quem assiste o Discovery Channel, por exemplo, já deve ter visto um programa Mega Construções. Máquinas construindo arranha-céus. Essas máquinas são perfeitamente precisas e trabalham o tempo todo e tendem a ser cada vez mais utilizadas. Isso significa que projetos de construção serão concluídos de forma precisa e muito mais rápida. Olha só, a outra profissão é o carteiro. Apesar de parecer ser estranho receber robôs na porta da sua casa com encomendas, saiba que robôs já estão em uso nos Estados Unidos para entregar encomendas. A Amazon é pioneira a implementar os serviços de entrega de produtos por robôs. Não robôs iguais aos que você vê na TV, mas assim através de drones, mini helicópteros, remotamente guiados. A tendência é que cada vez mais robôs passam a fazer esse serviço. Com isso será possível saber não só o status de sua encomenda, mas também a posição em que ela se encontra em tempo real. E com a mesma precisão do GPS. Então, pessoal, o mundo está cada vez mais digital e interconectado. É inegável que as tecnologias têm se tornado cada vez mais presentes em todos os aspectos da vida humana, social, profissional e pessoal. Impactando e afetando a sociedade, a cultura e o modo como vivemos e interagimos com o mundo. No mercado globalizado e amplamente competitivo, é muito importante que as empresas procurem se utilizar das ferramentas tecnológicas para obter vantagens competitivas e se destacar entre as demais. Além de oferecer um alto valor agregado para o cliente, se por um lado as inovações tecnológicas trouxeram muitos problemas para a sociedade, através de substituição do trabalho humano pelas máquinas. Por outro lado, permitiu o surgimento de muitos modelos de negócios e possibilitou o crescimento e a expansão de muitas empresas que participam do mercado de uma forma bem mais justa e equilibrada de concorrência. A internet é uma inovação tecnológica que tem produzido inúmeros impactos no mundo dos negócios. Através delas, muitos modelos de negócios foram criados, aperfeiçoados e até mesmo extintos. A internet, somada às tecnologias relacionadas, deu corpo e alma ao mundo totalmente conectado e interligado. Neste contexto, podemos observar que hoje a utilização da internet pelas empresas é quase obrigatória, sendo que ela facilita a comunicação, agiliza os processos, aumenta a área de abrangência, entre outras coisas. A esse respeito, a tecnologia da internet revolucionou a forma de se trabalhar com os computadores, que deixam de ser apenas máquinas para armazenar e processar informações e passar a utilizar como ferramentas de comunicação. Os computadores em redes conectados tornaram-se um mecanismo de dimensão de informações, colaboração e interação, independentes da localização geográfica. A atividade prática para essa disciplina propõe criar uma ferramenta utilizando as redes e mídias sociais para simular a divulgação da sua marca ou empresa, levando em consideração todos os formatos do mundo dos negócios digitais vistos até aqui, em que deverá ser analisado a influência que as diferentes ferramentas de internet vem tendo sobre as organizações, de que forma elas vêm sendo modificadas para se adaptarem a esse novo cenário e as inovações que vem surgindo nos últimos anos referente ao comércio eletrônico e os novos termos do mundo do negócio. A pesquisa se dará através do que foi passado nessa videoaula, da leitura e da compilação de ideias do material disponível na sala virtual, além de pesquisas complementares feitas na internet. As orientações de formatação e estrutura estão postadas no ambiente virtual e o seu tutor lhe auxiliar prestando as orientações. Para contribuir com a sua pesquisa, o seu trabalho de prática, vamos listar aqui novos termos e ferramentas que estão se popularizando no mundo dos negócios digitais que serão e vai ser importante para lhe ajudar nesse trabalho. Então, alguns novos termos no mundo do negócio. Nós vamos falar de cada um deles. O e-business, o que significa, né? O social comércio, é um outro termo também, o S comércio, muito conhecido. O marketing digital, nós vamos falar também sobre ele. Redes e mídias sociais. Vamos falar de uma outra ferramenta, o blog corporativo, né? Vocês podem também, na atividade prática, criar um blog simulando uma empresa. O YouTube, você pode criar o seu canal também. E as plataformas de busca, né? São termos que nós vamos ver agora, individualmente, o que significa. Então, vamos começar com o primeiro termo, o e-business. O que é? Hoje, as negociações através do meio digital não se resumem a comprar e vender e entregar o produto. Mas há uma série de eventos de pré e pós compra, que faz do comércio eletrônico um meio de conhecer e interagir com o cliente. A esse relacionamento mais próximo do consumidor, dá-se o nome de e-business. É relação de negócio, já mais profunda. Inclui todas as aplicações e processos que permite uma empresa realizar uma transação de negócio. Além de englobar o comércio eletrônico, o e-business, ele inclui atividades de contato e de retaguarda. De forma, que forma o mecanismo principal de negócio moderno, né? Assim, o e-business não trata apenas de transações de comércio eletrônico ou de compras ou vender pela internet. Mas de uma estratégia global de redefinição de antigos modelos de negócios. Com o auxílio da tecnologia, né? Para maximizar o valor do cliente e os lucros. Outro termo, né? Que nós vamos agora, é o social comércio. O ex-comércio. É o mais novo modelo de negócios virtuais. Caracterizado pela comercialização de produtos e serviços diretamente através de redes sociais. Podemos definir o comércio social, ou S-comércio, como um subconjunto do comércio eletrônico. Que emprega ferramentas colaborativas de redes sociais para auxiliar na compra e venda online. O comércio social não está relacionado apenas a motivar as pessoas a falarem sobre sua marca nas redes sociais. Mas incentivá-las a fazerem compras por meio do canal social. Ou seja, o comércio social interage ambientes de venda ou compra a formatos de redes sociais. No Brasil, esse é o modelo de negócio ainda nascente. Que começou a existir, inclusive, há pouco tempo agora, com o lançamento da primeira loja no Facebook. O serviço permitirá que os usuários façam compras na própria rede social. Como se vê, mais uma modalidade de vendas que promete ser destaque. Fazendo com que o comércio eletrônico ganhe mais e mais adeptos. Um outro termo que está sendo muito utilizado é o marketing digital. Os inúmeros avanços tecnológicos das mídias destacadas vêm modificando a forma como as pessoas se comunicam. Se relacionam e fazem negócios. O modo como as pessoas compram sofreu muitas transformações. E hoje, as estratégias de marketing têm se moldados a esse novo público, né? Mais exigente, né? Que interagem, dá e busca opiniões sobre empresas, produtos e marcas. Que sabem que tem poder, se aproveitam disso, né? As pessoas se aproveitam disso. O marketing é o processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam e que desejam com a criação, a oferta e a livre negociação de produtos e serviços de valor com outros, né? O consumidor insatisfeito, ele compartilha sua indignação na rede e logo milhares e milhares de pessoas já estão espalhando essa ideia. Estamos numa época em que o boca a boca e a mídia social ditam as normas e costumes de consumo. Por isso, buscar a satisfação do cliente é extremamente importante. Por isso, as ações de marketing devem estar centradas em atender esse público, né? E cultivar um bom relacionamento com ele, mesmo depois da compra. Com isso, o marketing também, ele precisa mudar, né? Levando em consideração esse novo cenário e as novas ferramentas e plataformas de ação que com ele se tornam disponíveis, né? Porque estamos chegando a uma época na qual a interatividade e a experiência são os principais aspectos com o sucesso de estratégias de marketing. Daí a necessidade não somente de satisfazer o cliente, como também fazê-lo falar dessa satisfação para todos os que possam tomar conhecimento disso, né? Tomar conhecimento disso. Com isso, vemos que as estratégias de marketing, eles ganharam uma força muito maior através das mídias digitais, possibilitando às empresas desenvolver mais e mais ações para alcançar esses objetivos organizacionais. Uma outra ferramenta é as redes e mídias sociais. Devido a mudanças que vem acontecendo no cenário digital e tecnológico nos últimos anos, muitas ferramentas têm surgido e se disseminado tanto entre as pessoas como entre as organizações. Neste contexto, vemos o surgimento e o enorme crescimento das redes sociais, que interligam pessoas das mais diferentes partes do mundo e permitem a rápida disseminação de informações. Redes sociais são um meio onde as pessoas se reúnem por afinidades e com um objetivo em comum, sem barreiras geográficas e fazendo conexões com dezenas e centenas de milhares de pessoas conhecidas ou não. Como exemplo de rede social, nós temos o conhecido Facebook, que ainda é considerado o maior do mundo, o Twitter, que é o microblog, que tem função de enviar e ler informações em tempo real, o LinkedIn, que é para fins profissionais, o Sônico, o MySpace, Forms Prime, entre outras. Embora a interação online não seja algo novo, essas tecnologias inseridas na rede tornam a comunicação online global e massiva acessível a qualquer pessoa que tenha uma conexão com a internet. Ainda mais significativo, elas adicionam um elemento de participação e comunicações online. Pode fazer isso. Hoje, existem inúmeras e muitas grandes redes sociais, cada uma com milhares e milhares de usuários. Por isso, é importante as organizações estarem inseridas nesse mundo da comunicação em massa. Segundo especialistas, a palavra para utilizar bem esse tipo de ferramenta é a inovação. Considerando que uma boa parte da população segue indicações de amigos e que essas indicações ocorrem nas redes sociais. Como muitas redes sociais se baseiam em construir relacionamentos, as marcas realmente têm que fazer um esforço para compreender e atrair e mover os seus clientes. As redes sociais se tornaram uma fonte fundamental de fácil acesso e baixo custo. Para conhecer a opinião do consumidor sobre um determinado produto, marca e serviço. Dar suporte ao cliente, divulgar informações, fazer promoções e buscar novos profissionais. A outra ferramenta é o blog corporativo, que vocês podem estar criando também. O relacionamento online com os clientes não se resume às redes sociais, como Twitter, Facebook mais Play, mas é uma série de outras ferramentas de comunicação e interação. É o caso dos blogs. O blog é uma página web atualizada frequentemente, composta por pequenos textos apresentados de forma cronológica. É como uma página de notícias ou um jornal que segue uma linha de tempo com um fato após o outro. O conteúdo e tema dos blogs abrange uma infinidade de assuntos, que vão desde diários, piadas, links, notícias, poesias, ideias, fotografias, enfim. Tudo que a imaginação do autor permitir. Blogs corporativos são escritos e oficialmente associados a uma empresa. Geralmente combinam notícias da empresa e da indústria. Para o autor, um blog corporativo pode ser a introdução perfeita ao mundo da mídia social, porque oferece mais controle do que qualquer outra ferramenta de mídia social, além de falar de uma posição superior em relação ao leitor. O blogueiro pode controlar os comentários que serão publicados e se prepara para as atividades de marketing e mídia social que pode vir a desenvolver depois. Também um outro termo é o YouTube. Você pode também estar criando um canal. Uma outra ferramenta muito utilizada para inserir o relacionamento com os clientes é a plataforma de vídeos do YouTube. Considerando juntamente o Facebook e os blogs como os canais de mídias sociais mais onipresentes. Esses não são os únicos sites de compartilhamento de vídeos que existem atualmente, mas é o mais popular, apesar de muitos concorrentes oferecerem mais e melhores recursos que ele, mas é o mais utilizado. No marketing em mídia sociais, os vídeos tendem a funcionar de uma entre duas possíveis maneiras. Eles podem ser um dos recursos em uma campanha maior, na qual você está usando o YouTube, ou os próprios vídeos são o foco do seu trabalho. A outra ferramenta são as plataformas de busca. Desde os primórdios a busca é uma constante na vida do homem. Hoje, dadas as inúmeras ferramentas digitais, o que mudou foi a forma de se fazer uma busca e os recursos utilizados. O maior problema hoje não é onde encontrar o que se procura, mas é saber, dentre os resultados encontrados, aquilo que é realmente relevante, o que é importante. Devido ao enorme volume de informações que existe hoje, a disposição de quem as procura, é importante de se utilizar ferramentas que direcionem sua busca para aquilo que realmente interessa. Da mesma forma, para organizações que querem atingir um determinado público, é importante saber quais os mecanismos devem ser utilizados para fazer com que seu nome esteja em destaque na hora da busca, por seu ramo de atividade. O sucesso dos mecanismos de busca é indiscutível. Cada vez mais a sociedade e culturas incorporam o hábito de buscar online pelos mais diversos motivos. A busca tem se tornado tão importante no ambiente online que tem se confundido com os sites de redes sociais. Por isso, a importância de as empresas estarem atentas nessa tendência. Quanto mais fácil de achar for a empresa, mais potenciais clientes chegarão a ela. O YouTube é hoje o segundo maior buscador do mundo, perdendo em volume de busca apenas para o Google. Então, vamos concluir. Hoje, a tecnologia é uma realidade na vida do homem. Não há como negar que ela se faz presente desde as atividades mais rotineiras, como lazer e diversão, até a rotina de trabalho e estudos. Nesse cenário, toda e qualquer empresa que quer se tornar referência em seu ramo de atividade deve adotar essas ferramentas e direcionar suas estratégias para aproximar os seus clientes e lhe entregar valor. Há espaço e oportunidade para todos, sobretudo porque a internet é um veículo bastante democrático, que acolhe a todos. A tecnologia possibilita não somente que as empresas melhorem o seu processo, aperfeiçoam o seu produto, serviços e reduzam custos, como também permite que elas se aproximem do seu cliente e possam conhecê-lo melhor. Não é só oferecer os melhores produtos, mas fazer com que as pessoas saibam que você é o melhor e compartilhe isso com seus amigos e familiares, trazendo mais e mais potenciais clientes até você. As ferramentas digitais possibilitam um contato e uma interação valiosa com o cliente, de forma que, independente do porte, as empresas devem intervir nessa área, mas sem deixar de lado o respeito e a clareza, criando uma relação de amizade e confiança com o mesmo. Bem, pessoal, espero ter contribuído para a realização da atividade prática de pesquisa. Seu tutor lhe auxiliará, não esqueçam de verificar os fóruns de discussão, fazer outras leituras complementares, que estão na sala virtual também. Então, eu desejo a vocês bons estudos e até breve. Tchau, tchau. Tchau.